No vídeo de hoje nós vamos conhecer Valparaíso de Goiás, uma simpática cidade da região metropolitana de Brasília. Então, se você já curte o nosso conteúdo e ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva agora mesmo e não esqueça de deixar seu like, é claro. Vem comigo conhecer essa simpática cidade. Valparaíso de Goiás é um município brasileiro do estado de Goiás. Sua população em 2022, segundo o IBGE, era de 198.861 habitantes. Apesar de estar no estado de Goiás, ela faz parte da região metropolitana de Brasília. Segundo estudos realizados pelo Senai de Goiás, Valparaíso possui um agrupamento industrial composto por mais de 100 empresas do segmento de imóveis. Que interessante! Pelo fato de Valparaíso de Goiás se situar no entorno do Distrito Federal, sua economia é menos privilegiada, dependendo do setor informal da base de trabalhadores, estando a grande maioria ocupada na construção civil. Na educação, por exemplo, a cidade possui grandes universidades de ensino superior que juntas atraem um grande número de estudantes para o município. Porém, por se localizar na região metropolitana de Brasília, Valparaíso de Goiás é servida por equipamentos e serviços localizados na capital federal, como sistemas de saúde, de transporte e até universidades. A história de Valparaíso de Goiás começou em 19 de abril de 1979, quando foi inaugurado o pequeno núcleo habitacional Valparaíso I, que surgiu em função da construção de Brasília. O mais novo núcleo habitacional de Lusiânia, a quem pertencia Valparaíso, contava com apenas 864 casas, uma escola estadual e o prédio da administração regional. O núcleo residencial, construído pela ENCOL, começou com muitos problemas. Não havia comércio, a falta de água era frequente e só havia transporte coletivo na BR-040. No dia 2 de maio de 1980, ficou instituída e oficializada a data de 19 de abril para comemorar o aniversário da fundação do núcleo habitacional Valparaíso. Nesta época, Valparaíso já contava com um posto telefônico, uma agência de correios e telégrafos, um escritório de contabilidade e 11 lojas comerciais. Na área educacional, a cidade contava com uma escola estadual, que atendia os alunos do primeiro grau e duas escolas particulares, que já se encontram extintas. Foi elevada à categoria de município com a denominação de Valparaíso de Goiás, em 18 de julho de 1995, se desmembrando assim de Lusiânia. Hoje, Valparaíso de Goiás é uma próspera cidade da região metropolitana de Brasília, com comércio movimentado e repleta de imigrantes de todas as regiões do Brasil. Que país cheio de contrastes! E se você está gostando de conhecer nosso gigante Brasil aqui comigo, não esqueça de se inscrever no canal e, claro, deixar seu like para receber em primeira mão todo o nosso conteúdo. Muito obrigado por sua companhia, conhecendo Valparaíso de Goiás aqui comigo e te espero no próximo vídeo, aqui no canal Cidades e Companhia. Então, até lá! Tchau! 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 Tchau!